Música La baric barra que é Timor-Leste, Macarretangona Moras, Hidrocefalia, no Especialista Sira, la bella tola tratamento e hospital nacional. Mas que non é, o Governo Timor-Leste consegue ralou na transferência la baric balum, barra lo tratamento e heralior, no balum, la halra tratamento, tola com vida. Turma é a companhia formação de BGMN prepara ona. Música Durante o Timor-Leste, o Ministério do Saúde resiste a morrer só tipo oi oi. O que morrer será que nem, balum, medico será, sucesso, ralou tratamento, não balum, nebela, bella, ralou tratamento, governo transfere barra lior. Mas bem, durante o Ministério do Saúde, se deu o que ia sucesso, ralou tratamento, morrer hidrocefalia. Família Sira-Nibé Nia-Oã sofre morrer hidrocefalia, o tristeza tem que ser moralidade. Tamba Sira-Nia-Oã, la bella atuha limar, no amnassa, ralou tratamento, ralou tratamento. Hidrocefalia 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 Normalmente, a circulação de hidro, não é nada mais. Mas o que acontece é que a gente fala que a gente tem um hidro. A gente fala que a gente tem um hidro, que a gente tem um hidro, que a gente tem um hidro. A gente tem um balanço entre produção e absorção. A gente tem um balanço entre produção e absorção. A gente tem um hidro com água na China. A gente tem um hidro que está havendo água. A gente tem um risco que está havendo água naquilar muito. Não há algum lugar que a gente tem um hidro que está havendo água na região. A gente também tem um hidro que está havendo água na região. Então, depois, o risco de uma infecção. Primeiro, quando a gente está em rua, o bebê se está causando uma infecção. A infecção acontece quando o bebê se está acutando. Segundo, a gente está morrendo e a formação de uma ladeia. Quando a gente está morrendo, a formação de uma anomalha, a formação de uma anomalha, que a gente morreria, a formação de uma ladeia. O risco é acutado. O risco é que há uma infecção. O risco é que tem trauma e tem amado. Então, a gente morre e se morreram. O risco é que se a gente morrer e se morreram muito bem na frente. Se não morreram. O risco é que se acumular, a gente nunca está acutando. a clara. No Né Família Balon, publica o ansira e a condição, liuliu o seu Médio Social, no retanqueiras a atenção no seu Gabinete Presidente da República, no Ministério da Saúde, rodilor e fila falha do hospital, mas beto horas nem, lei a decisão rumo, o seu médico especialista será. Bebena Entolu, ida honaran Devania dos Santos Martins, rueda de Fulancia, su município Herméria, posto administrativo Herméria Vila, ida honaran Rafina Verónica, rueda de Tinan IHITU, 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 rueda de Tinan IDIU, rueda de Tinan IHITU. A família que os pacientes estão em Zonio de Sousa Freitas, que estão em casa, estão decidindo fazer a saúde de saúde, mas que os pacientes estão transferindo ao Hospital Nacional, o médico autoriza o paciente a ter uma duração de um tempo largo para a situação de pandemia de covid-19. Então, a família que os pacientes estão em casa. A família que os pacientes estão em casa, estão em casa, estão em casa. A família que os pacientes estão em casa, estão em casa, estão em casa. A família que os pacientes estão em casa, o governo que os pacientes estão em casa, elas estão em casa. O governo que os pacientes estão em casa, também estão em casa. A família que os pacientes estão em casa, O que é o governo? 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 O governo? O que é 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 o governo? O governo? O governo? O governo? O governo? O governo? O funktioniert. O governo? O governo? Não adoram a saúde para que saíram, não adoram. A saúde é sessor. Porque se não for de modo un jeito, em que saíram tanto. A saúde não se lua. Não há problema. Aí o doutor deve ser um sistema de saúde. a minha paciente não é dia. A minha paciente triste, a minha mãe é triste. Isso não é problema. Mas isso não é força, mas isso não é difícil. Também mora a hidrocefalia, a fase de cura, o médico será que subiu e não está em rua e está em controle do centro de saúde e está em bebê-se. O médico especialista MOSS o seu governo está em contínuo o apoio do setor saúdico para reduzir a transferência do paciente para ele. Mas durante o ano, o paciente está fazendo o tratamento para ele, mas não é possível que o resultado de ele. Nós estamos em um lugar pelo menos no setor saúdico ou no estado. Então, por um ano, pelo menos no estado, o dependente de mais ele do que o princípio é o que ollingil morte faz para ele. E se tornam o objetivo, não é esperado. E se tornam o tipo da capacidade! Isso vai a imá ran valer! E aí O que é isso? Enquanto tu ir dados nebesia em MENI-RETAN e atira em Rihonrua Ruanulures em Tolu, o Hospital Nacional Hala Operação para o paciente em Tolu nebe sofre moras hidrocefalia. No dado, não é, ida transfere-se na Singapura. O que você mora com hidrocefalia, não é fácil de curar. Espera, ainda não há mais de uma atenção, onde há a prevenção do padrão nebe forçá-se no Ministério do Saúde. A turnê bela protese a labarexira, o seu risco morasne, nebe for impacto na labarexira nha Cacutac. Também morroto, li liu, e não há mais de uma esperança para a UAN-Cira. A tua condição saudável, também será uma geração continuadora na família índia, sociedade, nova nação Timor-Leste. Equipa Cobertura, GMN.